Tive uma horta, tinha sete figueiras, estavam os figuinhos muito a bom, aqueles figo rei, matulão, era uma maravilha, mas vocês comiam figo, nem é que comia, e lá os pássaros pretos papavam os figos todos, ficavam pior que estragados, um dia disse vou fazer uma cantiga aos pássaros ver se me deixam os figos em paz, oh, era aí a cantar e eles os pôs aos outros, olha hoje temos festa, ainda comiam mais figos, que vai a cantiga. Oh papa, fiz do bico amarelo, não comas os figos porque não quero, se chego às figueiras não há figos, não há nada, Aquele merro matreiro com figos às carrabes, se trazes contigo a ninhada, com abuelas com a caraba, é percas e as tribeiras, corro-te logo a pedraba. Oh papa, fiz do bico amarelo, não comas os figos porque não quero, Leves uma, duas luzinhas, dos papos a barro tari, Ainda não há provínio nenhum, só tiro pedras para o ari, Tinha as figueiras carregadas, era lindo de se ferir, Vou pedir ao passar a barra, deixe-me um praé comer, Oh papa, fiz do bico amarelo, não comas os figos porque não quero, Já não sei o que fazeré, Oh papa, fiz do bico amarelo, não comas os figos, Se quero comer um figo, tenho que os comer enxados, Vou-te pedir por favor, deixa-me um figo para mim, Quem troca, faço o ninho, com as silvas do meu jardim, Oh papa, fiz do bico amarelo, não comas os figos porque não quero, Oh papa, fiz do bico amarelo, não comas os figos porque não quero, É vez uma, duas luzes, nos papos a barro tari, Ainda não há provínio nenhum, só tiro pedras para o ari, Tinha as figueiras carregadas, era lindo de se ferir, Vou pedir à passar a barra, deixe-me um praé comer, Já não sei o que fazer, oh papa, fiz do bico amarelo, Se eu quero comer um figo, tenho que os comer enxados, Oh papa, fiz do bico amarelo, não comas os figos porque não quero, Oh papa, fiz do bico amarelo, não comas os figos porque não quero, Estou vendo as iguais, besta-小 scareds, Eu poder comer de Deus, eu quero comer de Deus, Já não quero comer antes de que o ari, Eu poder comer de Deus a barra e calma em variar警, Eu poder comer de Deus. Mais um praé請ueira, nós quando eu quero bem бегado, Eu poder comer peiro de Deus, certifique-se de parabéns,